Novas medidas foram anunciadas hoje para aumentar a competitividade da indústria brasileira. A ampliação da desoneração da folha de pagamento para mais 14 setores e também o aumento no limite de faturamento de algumas empresas. A nova lista de desonerações inclui setores como transportes, empresas jornalísticas e de construção. Com isso, em vez de pagar os 20% da contribuição das empresas para o INSS, elas pagam entre 1% e 2% do faturamento. A nova medida entra em vigor a partir de janeiro de 2014 e terá custo fiscal de mais de R$ 5 bilhões. Outros 42 setores já tinham sido beneficiados com a desoneração. Isto é uma redução do custo salarial das empresas, porém sem prejudicar os trabalhadores, porque é apenas uma redução de tributos e não uma redução de salários. Com esta desoneração, as empresas poderão até contratar mais trabalhadores, aumentando o emprego no país, porque o custo da mão de obra será mais barato para esses setores. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, também anunciou a elevação do limite de faturamento para as empresas que optam pelo regime de lucro presumido. A partir de 2014, o limite passará de R$ 48 milhões para R$ 72 milhões. Significa que mais empresas poderão aderir a esse regime cujo tributo é menor, que pagam menos imposto de renda e menos contribuição sobre o lucro líquido. Portanto, isto atinge principalmente empresas de porte médio, que terão uma redução de tributos a partir de 1º de janeiro de 2014. De acordo com Mântega, as medidas são para aumentar a competitividade das empresas brasileiras. Nós vivemos uma economia mundial conturbada, onde ainda estamos com uma crise na Europa e uma recuperação lenta nos Estados Unidos e outros países. E isto exige o aumento da competitividade das empresas brasileiras, uma redução de custo das empresas brasileiras. E nós estaremos sim estimulando essas empresas a continuarem os seus investimentos.